Leitura da Bíblia Sagrada Gênesis 5 Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a assemelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados, e Adão viveu cento e trinta anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a sete oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu novecentos e trinta anos, e morreu. E viveu sete cento e cinco anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de sete novecentos e doze anos, e morreu. E viveu Enos noventa anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, oitocentos e quinze anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, novecentos e cinco anos, e morreu. E viveu Cainã setenta anos, e gerou a Ma'ala El. E viveu Cainã, depois que gerou a Ma'ala El, oitocentos e quarenta anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã novecentos e dez anos. E morreu. E viveu Ma'ala El, sessenta e cinco anos, e gerou a Gerede. E viveu Ma'ala El, depois que gerou a Gerede, oitocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Ma'ala El, oitocentos e noventa e cinco anos, e morreu. E viveu Gerede, e viveu Gerede, cento e sessenta e dois anos, e gerou a Enoque. E viveu Gerede, depois que gerou a Enoque, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Gerede, novecentos e sessenta e dois anos, e morreu. E viveu Enoque, sessenta e cinco anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, trezentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, trezentos e sessenta e cinco anos, e andou Enoque com Deus. E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém cento e oitenta e sete anos, e gerou Alameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Alameque, setecentos e oitenta e dois anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém, novecentos e sessenta e nove anos, e morreu. E viveu Lameque cento e oitenta e dois anos, e gerou um filho. A quem chamou Noé, dizendo, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor a amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, quinhentos e noventa e cinco anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, setecentos e setenta e sete anos, e morreu. E era Noé, da idade de quinhentos anos, e gerou Noé a cem, cão e jafé. Estivemos todos juntos e reunidos neste dia e nesta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.